Vou ensinar pra você hoje uma magia poderosíssima pra você encontrar um emprego. Vamos lá! Pra você continuar esse vídeo, dá uma força aí, cara. Se inscreve no canal do Bosque dos Gnomos e ajuda dando uma curtida, porque eu tenho certeza que você vai ajudar o nosso canal a crescer. Se você tá fazendo isso, você é uma pessoa muito legal e não vai pro inferno. Pessoal, hoje a nossa magia é para encontrar um emprego. Não qualquer emprego, mas o seu emprego específico. Caso você queira qualquer tipo de emprego, você vai fazer a seguinte magia. Vai pegar uma folha em branco e vai escrever a lápis o emprego que você deseja. Você pode colocar o nome da empresa ou até o cargo que você deseja. Não fique encanado se você achar que você vai pegar o emprego de outra pessoa, tá gente? Porque o universo não vai realizar o seu desejo se não for pra acontecer. Então se for pra você entrar nessa empresa, você vai entrar. Escrever os seus desejos no papel. Vai colocar o seu testemunho, ou seja, o seu nome completo, sua data de nascimento e exatamente o desejo que você quer. O emprego que você necessita. Esse papel vai ser dobrado em quatro partes, quatro vezes, pra que você traga a energia do número quatro, que é uma energia de estabilidade, de conexão com a Terra e de prosperidade. Essa magia deve ser feita durante a fase da Lua Crescente, que é a Lua da Prosperidade. Com este quadrado, você vai colocar uma colher de mel ou de melaço pra que essa energia da prosperidade do mel ou do melaço possa unir os seus desejos. Vai acender em cima uma vela na cor dourada, oferecendo ela a energia do Sol, pedindo a abertura dos seus caminhos pra que a energia da abundância venha a você. Deixe o quadrado com o melaço ou o mel e a vela ao lado ou em cima do papel. Acenda um incenso de rosas amarelas, oferecendo a energia das fadas pra que elas tragam a prosperidade em seu caminho. Junto a isso, acrescente cristais de cor dourada, podendo ser a pirita ou o citrino, pedras que vão gerar a prosperidade e a abertura dos seus caminhos. Deixe tudo isso no seu ritual e vai visualizar uma luz dourada ao seu redor e mentalize a energia que você deseja. E vai repetir o seguinte encantamento. Que o poder do Sol e da prosperidade estejam em meu caminho. Que tudo aquilo mentalizado e desejado se torne realidade, o mais rápido possível, de acordo com o meu merecimento. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Que assim seja e que assim se faça. Deixe a vela queimando com o papel abaixo. Faça essa magia sempre que você estiver procurando emprego. Caso você fez na Lua Crescente e esse desejo não se realizou, faça na próxima Lua Crescente. Caso você não encontre incensos de rosa amarela, você pode utilizar incenso de canela, incenso de abricaminhos, incenso de alecrim, patchouli, pode usar também. O que importa é você colocar a sua intenção no seu desejo e reafirmar. E não é porque a magia não deu certo na primeira vez que você fez, que você deve desistir e nunca mais fazer essa prática de magia. Você tem que firmar a sua intenção, o seu poder, e o acreditar naquilo que você está fazendo. O poder da sua mente e na sua magia é muito importante. E você pode fazer essa magia para aquilo que você acredita, na sua fé. Então se você gosta de utilizar salmos, não tem problema você utilizar, por exemplo, o Salmo 91. Que é um salmo super poderoso para você arrumar emprego, para causas difíceis, para pedidos difíceis, e também para a abertura dos seus caminhos. Eu, na primeira vez que eu consegui meu primeiro emprego, foi com o Salmo 91. Entenda que também é muito importante que você tenha sempre as energias próximas a você, limpas e purificadas. Então eu vou deixar para vocês aqui um vídeo ensinando a você como purificar as suas energias, porque isso também pode auxiliar você para abrir os seus caminhos para você encontrar o emprego que você tanto deseja. Pode passar essa dica para os seus amigos, e depois que você conseguir este emprego, você deixa aí nos comentários. Beijos de nariz, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.